A preparação para a jornada teve início de madrugada, às 6h30 da manhã. Mais de 50 pessoas se envolveram na iniciativa. A caminhada da integração promovida pelo Núcleo das Academias do Município de Pato Branco teve início aqui, na Praça Presidente Vargas. Em seguida, todos aqueles que participaram percorreram a cidade e chegaram até o Parque do Alvorecer. A gente fez essa caminhada para ter uma integração com a comunidade de Pato Branco e região, para estar também estartando um movimento na cidade, na comunidade, para incentivar a população pantobranquense a estar se movimentando. Então, a caminhada, como é algo fácil de fazer, todo mundo tem capacidade, não precisa de muita coisa, a gente estartou essa ideia aí e desde o ano passado a gente já vem com essa ideia, a gente já fez outros momentos como esse e pretendemos também, no segundo semestre, estar fazendo mais um momento de integração com a comunidade. A arquitetaria de Nataverna sempre foi ativa. Adepta das atividades físicas, aprecia observar as ruas da cidade durante a caminhada. Eu incentivo muito as pessoas, os familiares, inclusive, que você deve fazer um exercício físico, nem que seja só uma caminhada. Levante cedo, saia pela cidade, converse com a cidade, porque eu, como arquiteto, a gente tem esse costume de viver a cidade, caminhar, a melhor maneira de você conhecer o espaço onde você vive. Mas é bem interessante, eu gosto de caminhar e incentivo muita gente a fazer o mesmo. O Ronaldo estreou sua presença na caminhada acompanhado pela esposa. Ah, isso é muito gostoso, né? Estamos aí no alto do verão e acordar cedinho assim sempre tem suas vantagens. É mais tranquilo, é menos quente, né? Então, é gostoso, é bom, faz parte aí de um exercício bem relaxante, inclusive. A caminhada da integração representa uma das atividades ofertadas pelo Núcleo das Academias de Pato Branco. Com dois anos como coordenador, Douglas Tessaro detalha as realizações do período. A gente tem alguns eventos que a gente marca no nosso calendário, juntamente com a CPB, onde a gente faz cursos para profissionais na área de educação física, que o nosso núcleo é voltado para empreendedores, para donos de academias do município, onde a gente tenta melhorar a nossa classe como um todo, né? E melhorar também a qualidade de atendimento que a gente dá aos nossos clientes. Então, a gente busca fazer cursos com profissionais, a gente busca auxiliar às vezes a prefeitura em alguns momentos de atividade física, com a corrida do município. A gente tem eventos também com o Gama, a gente tem momentos da caminhada e a gente tenta sempre estar participando, melhorando a comunidade como um todo. Para quem perdeu a caminhada, o Núcleo das Academias de Pato Branco planejou um calendário repleto de atividades para 2024, que inclui não apenas as caminhadas, mas também atualizações para os profissionais de educação física. No início do mês agora, a gente fez um aperfeiçoamento no beat tênis, né? Para profissionais de educação física. Agora a gente está tendo a caminhada, a gente vai ter alguns momentos onde os profissionais do Núcleo vão estar fazendo palestras entre si para se desenvolver, para passar o conhecimento de um profissional para o outro. Também a gente tem marcado a corrida do final do ano. A gente vai a São Paulo no mês de agosto, né? No dia 20, 21 de agosto, a gente vai participar do IRSA, que é o maior evento da América Latina Fitness, onde os profissionais de Pato Branco, do sudoeste do Paraná, estarão indo para um grande centro, se desenvolver, para depois voltar para Pato Branco e estar melhorando, dando um atendimento melhor aos nossos clientes, que são os patobranquenses.